Oi, tudo bom? Como é que você tá? Agradecendo já 818 inscritos Juntos, estamos conseguindo Sempre subindo, nunca decaindo Chegando a lua Seja Dogezilla, seja o que seja Bateu um carro, vou tá trocando a capa Vou tá trocando a foto também, tá? Em homenagem aí a essa Conquista, beleza? Tá atualizando aí, e é isso Vamos que vamos com o canal aí, queria tá agradecendo aí A views adquirida aí Nos conteúdos, tá bom? Sou grato por isso E vamos com o vídeo, lembrando que eu não tô recomendando Compra e nem venda, canal totalmente Informativo e construtivo Que dá espaço pra críticas E também elogios e sugestões Tá bom? E é isso Vou passar uma notícia aqui Que ocorreu Horas atrás No Twitter, sobre Flock Inu, primeiro lugar Flock Inu tá certificado aí Auditada pela Certic Tá bom? Atualmente aí Nos seus 3 zeros, tá? E Uma queda aí De 12.40% Seria 12% Tá bom? Bom Da rede Da rede Ethereum E Smart Shine Da BNB Tá? O desempenho dela Em um dia Desempenho dela Em 7 dias Tá bom? Flock Inu De acordo com isso A gente vai ver Mais um pouco Da Flock Essa parte aqui do site Da Flock Ela fala um pouco Da sua capacidade Tá? Mais 360k De holders Tá bom? Titulares Sobre influencers Tá? Seguidores aí É Acredito que Em rede social Network Né? Mais de Meio Milhão Né? 230 Seguidores Acredito Que No Twitter Não é isso? Abaixo no site Tem aí Suas redes sociais Tá? Onde Alguns lugares Aqui Pra estar Visualizando Elas Smart Shine Aqui Ether Change Eu acho que é isso Coinjack Com Emart Cap E Seus códigos De contrato Em Ethereum E Em BNB Bom Vimos que É A flock Do É Uma É Um Como é que eu posso dizer Pra vocês Um token Organizado E Centralizado Já Renomado Há um tempinho Né? Já tá aí Na sua Atividade E Estava Cogitado A ser listado Na Binance Junto Com a Baby Doge Aqui ó Baby Doge Aqui Esse cachorrinho Maravilhoso Aí Que tá cogitado A ser listado Na Binance Aí É que tá Aqui no perfil Oficial Da Flock Nu Eu me deparei Com um post Que é o seguinte Lembrando Twitter Eu não sei se eu falei Errado Toda hora eu falo Errado É Twitter Me deparei com Esse post Aqui Interessante Totalmente Interessante Completamente Interessante Né? Aonde Ele Pede Ajuda A comunidade Por favor Assine Assine A petição Para Binance Listar A Flock Nós somos A criptomoeda Do povo E aí Aqui está Pra assinar Aí tem aqui Um convite Da Binance E dentro Desse envelope Praticamente Parecendo envelope Saindo a Flock Nu Né? E aí Tá A petição Parecendo O que a Dogezilla Fez Né? Pra tentar Ser listado Na Binance Dias Atrás Mas Esse post Aqui é De ontem Tá? 27 de Dezembro 2021 Eu realmente Deixei passar Batido Então só Estou trazendo Isso hoje Acredito Que ninguém Muito Falou Disso Não Flock Inu A Criptomoeda Do povo Teve A reação Interessante Aí Da Galera Tá Bom Olha Só A galera Reagiu Bem A Flock Com Relação A Binance E aí Eu não Sei Como Que reagiu Nisso Aí Eu vou Dar uma Olhada Nessa Petição O que Que é A petição É um Site Parecido Com Que a Dogezilla Fez Mesmo Totalmente Parecida Mas Que é Com Relação A Capacidade De Seguidores Deve ser Com Relação A Porcentagem De Seguidores A Dogezilla É um Pouco Mais Prematura Um Pouco Mais Nova Então É Houve Essa Essa Fraqueza Aí Com Relação A Quantidade De Pedidos Já A Flock Pediu 25.000 Baixo Assinado E Tá Aí Nos Seus 24 417 Tá Aí Ó Então Se Você Quiser Assinar Pra Dar Uma Força Pra Flock Já Sabe No Twitter Tudo Certinho E Flock Vai Conseguir Assinatura Completa Em Geral Pra Ser Listada Na Binance Você Acha Ou Não Acha Deixa Seu Comentário É De Extrema Importância Para Esse Canal Vamos Nos Comunicar Aqui Com A Galera Lembrando Se Passando Dando Salve Aqui Porque É Muito Comentário Eu Leandro Baby Doge Con A Binance Rogério Tá Vivendo Aos Caos Bora Lá Deus Alessandro José Wallace Um Salve Pra Baby Doge Coin Na Binance JR Carvalho Charlie Júnior Gustavo Pen Lucas Juliano Sugiro Sugiro Meu Deus Leandro Fan Base Calmei Alain Adriano O Cubo Total Alisson Thiago Santos Um Abraço M.R. Bull Eric Fonseca Rita Braga Kleber Estelle Gabriel Estelle Marcelo Edgar Patterson Júnior Romulo Cody Nando Max Cadê Rivel Carlos Leandro E Isaías Seu comentário é de extrema importância para esse canal Um abraço a todos Tamo junto E fui Em 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 Obrigado.